Olha aí pessoal, o que é o Rosário? O que é o SAAI? O SAAI, para quem não entende, não conhece, é a companhia de água que nós temos aqui que nos atende. Que não está nos atendendo. Tem sete meses que queimaram a bomba, agora queimou de novo. Já tem uma semana que nós estamos sem água. Eu estou fazendo um bombeamento para os meus reservatórios. Olha, está aqui meu carro, eu sou do cantinho da marmita, está aqui as mangueiras. Estou bombeando água para o meu sistema, enchendo meus reservatórios. Esse IBC é mil litros. Eu pago, cada vez que vou na fazenda de uma pessoa e comprar essa água, eu pago 300 reais e mais o custo que eu tenho. Sem contar a perca de tempo. E sem contar que o preço da bomba que eles cobram, eles alteram na conta do consumidor, mesmo sem gastar água. Então isso aqui está sendo suplicamente vergonhoso. Eu não sou o único prejudicado, não. Agora, eu sou dos poucos que reclamam a falta de atendimento. Tá?